Fala galera, só nos computer? Eu sou o Fabio Jordan trazendo hoje mais um episódio super especial do nosso quadro de notícias do mundo dos notebooks. E hoje com os seguintes destaques. A Acer anuncia um modelo em parceria com a Porsche. Lenovo Legion Slim 7 agora com processador AMD. Um mini Macbook caseiro aparece nas redes. HP lança o ZBook Firefly 14 no Brasil. E mais atualizações. Então, vem saber os detalhes. Mas antes, eu só quero te lembrar dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Onde todo dia são enviadas as melhores oportunidades de compra do Brasil. E para participar, é só você conferir o link de convite no campo de descrição ou no primeiro comentário fixado. E começando com as novidades internacionais. Alguns dias atrás, rolou a conferência global da Acer de 2020. E o principal lançamento foi um notebook feito em parceria com a Porsche Design. Aí você já imagina o preço, né? O novo Acerbook RS é um ultrafino premium certificado com o selo Intel Evo. Antigamente conhecido como Projeto Atena. E é feito em fibra de carbono, pesando apenas 1,2 kg. Equipado com os processadores Intel Core de 11ª geração de codinome Tiger Lake, ele tem a placa dedicada Nvidia GeForce MX350. E bateria com duração de até 17 horas. Mas o que chama a atenção mesmo é o visual da tampa. E para completar, ainda tem os acessórios, como mouse, capa e mousepad exclusivos, desenhados pela equipe da Porsche. No evento, a empresa ainda mostrou atualizações das linhas Spin, Chromebook e ConceptD. Esse último voltado especialmente para profissionais da área de multimídia, como designers e fotógrafos. Mas nada que empolgue tanto para o mercado brasileiro. Agora, curioso mesmo, foi ver a Acer atacando em outras áreas. Meses atrás, ela tinha anunciado a bebida energética e também uma cadeira especial da marca Gamer Predator. Mas agora chegou a vez deles mostrarem um ventilador purificador de ar. E no final, o apresentador ainda saiu andando com o patinete da própria Acer. Será que a Acer está caminhando para ser tipo uma Xiaomi que faz de tudo com a sua marca? Me conta aí nos comentários o que você acha. O que será que vem por aí? Cafeteira Acer. Máquina de lavar Acer. Robô aspirador da Acer. Agora, falando de Lenovo Global. A marca apresentou o Legion Slim 7, que agora passa a contar pela primeira vez com o processador AMD Ryzen 4000 da série H. Segundo o fabricante, ele é o laptop para jogos de 15 polegadas mais leve do mundo, a trazer a placa de vídeo GeForce RTX 2060. E também vão ter opções com até 2 terabytes de SSD e até 32 gigabytes de memória RAM. Os preços são a partir de US$ 1.369 para o mercado internacional. Mas ainda sem detalhes aqui para o Brasil. E a curiosidade da vez fica por conta da criação do menor MacBook do mundo. A versão mini do notebook da Apple foi criada em casa. Ou seja, um projeto artesanal que utiliza Raspberry Pi e impressão 3D. O conceito foi criado pelo engenheiro e designer Michael Peek. Entre as gambiás para fazer funcionar, ele teve que usar um mini teclado portátil tipo um controle remoto. E cortou a parte de baixo do chassi para encaixar perfeitamente todas as teclas em seus devidos lugares. O trackpad acabou precisando ficar ao lado, respeitando a integridade do acessório. Ele não roda o Mac OS, mas sim uma distribuição de Linux modificada para ter o visual similar. Segundo o criador, o equipamento funcionou de forma satisfatória. Pois ele conseguiu até mesmo rodar o Google Chrome e o jogo Minecraft por alguns minutos. De fato, ele tem razão, né? Se rodou o Google Chrome, bicho, roda qualquer coisa. Entendeu? Eu nem sei quanto giga de memória deve ter esse mini MacBook aí. Deve ter o quê? Uns 32 gigas de memória? Abrir duas abas do Chrome ali? Ó, já tá filé, hein? Isso que é projeto, isso que é engenharia. A gente quer saber quem aí conseguiria montar um esquema desses. E agora vamos falar do mercado brasileiro, onde a marca HP acaba de apresentar o novo ZBook Firefly 14 G7. Que é um notebook de 14 polegadas premium, que a marca chama de Mobile Workstation. Ou seja, uma estação de trabalho móvel que pesa apenas 1,41 kg. Nele teremos Intel Core 7 de 10ª geração 10.510U, 16 GB de memória RAM, SSD de até 512 GB e também o Windows 10 Pro. O grande destaque fica para o modelo com tela Full HD IPS sensível ao toque. Que tem placa de vídeo NVIDIA Quadro P520 com 4 GB de memória GDDR5 dedicada. Essa daí é uma GPU voltada para o trabalho profissional da galera do design, arquitetura e modelagem 3D. Outro ponto positivo na linha aí são os alto-falantes produzidos pela empresa Bang & Lufson. Especialista em áudio de alto nível para públicos exigentes. Podia ser o nome mais fácil, né? Não, é Bang & Lufson. E o fato deles estarem voltados para cima, nas laterais do teclado, é um diferencial interessante que evita sons abafados. Mas uma novidade aqui no Brasil fica por conta da Dell, que atualizou a sua linha Gamer G3. Que agora conta com processadores Intel Core de 10ª geração série H. Por enquanto, além do processador, o único diferencial percebido foi no teclado, marcado como ABNT 2. Que na versão anterior estava disponível apenas em inglês. Ah, e agora temos também a opção de tela com 120 Hz de taxa de atualização. Com isso, a expectativa é que em breve a linha G5 também passe por um update similar. Já a Acer pode ser a próxima marca a atualizar sua linha de notebooks gamers com processadores Intel Core de 10ª geração da série H. Existem grandes chances de os modelos Predator Helios 300 e o novo Nitro 5 AN515-55 chegarem ao mercado ainda em 2020. E se isso realmente for confirmado, certamente você ficará sabendo em primeira mão, se você continuar, é claro, acompanhando aqui e nas nossas redes. E por enquanto, é isso. Não se esquece, é claro, de deixar o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. E também, se você não é inscrito, de se inscrever no canal para ficar ligado em todas as novidades que vêm por aí. E também, aproveitando, se você tem alguma outra dica de notícia importante para aparecer aqui, ou se de repente você tem alguma dúvida sobre um tema específico a ser abordado no nosso quadro, que ele se explica, aproveita também o espaço de comentários aí para interagir com a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Vocês já sabem que eu sou Fab Jordan, estou lá no Instagram, no arroba Fab Jordan. Por hoje acabou. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho